Você é um bom piloto, mas parece que não entende uma coisa importante. O maior perigo está dentro de você. Se quiser, posso te mostrar a cidade. O que você está fazendo? O que acha que está fazendo se exibindo? Está comprometendo minha carreira. Se o nosso pai estivesse vivo, ele teria feito a mesma coisa. Irmãos de Guerra Filmes grátis no YouTube, completos, dublados e legendados. Confira o canal da Netmovies. Filmes de todos os gêneros para todos os gostos. Ative as notificações para ser avisado quando forem postados filmes novos e compartilhe com seus amigos sem moderação. Está esperando o quê? Filmes de todos os gêneros. Filmes de todos os gêneros. Tudo começou há mais ou menos 15 anos atrás. Uma série de erupções solares foram causadas pelos misteriosos Spark Dolls. Espalhados pelo mundo, eles se transformaram, causando o caos. A fim de repelir os intermináveis ataques de monstros e alienígenas. Vários países criaram uma divisão especial de defesa. E eles a chamaram de Chil. Um monstro apareceu, tipo G, altura aproximada a 50 metros. Nível de alarme fase 3. Temos que proteger a cidade. Inicie um ataque. Entendido. Entendido. Daichi! Nós estamos unidos. Combinando nossos corações, poderemos lutar com o monstro. Corações? Lutar? Como assim? Tem alguma ideia melhor? Pode falar. Daichi! Azuma! Então ele me protegeu? Fui eu que fiz isso? Fez. Você agiu muito bem. Vamos ajudar o gigante. Agora! Entendido. Sim! O raio do gigante transformou o monstro em um Spark Doll. Quem é ele? Ele não possui categoria. Um gigante desconhecido. X. Ultraman X. Por que você me escolheu? Tomei essa decisão quando salvei a sua vida. Eu suspeito que durante esses 15 anos fui inconscientemente atraído pela sua presença. Onda Gomora! Você não pertence a esse lugar. Eu tenho te arrastado para essas batalhas. E acredito que seja um sofrimento para você. Graças a você, Eu posso ir de encontro ao sonho da nossa coexistência com os monstros. O que é isso? Isso não é legal. Sem sinal. As péssimas que a gente desapareceu do radar. É isso que estávamos procurando. Aquilo não é nada. Literalmente um nada. Zero. Nada. A base over foi atacada. Tudo em um raio de um quilômetro foi destruído. Uma mensagem do X. Se você entrou em contato conosco, significa que a situação é crítica. Sim. Os Estados Unidos estão sendo atacados pelo Grisa. O Grisa já destruiu três planetas habitados. E eu o segui até este sistema solar. Ele está à caça de organismos com grande energia. Sua próxima meta será a base da Xion, no Japão. Não temos tempo. Vamos nos unir, X. Precisamos detê-lo. Daiichi! Para a batalha! X! O Daiichi é o X. Eu descobri. Precisamos proteger a luz. Ajudem o X. Entendido! Fogo! X-Fádio absoluto! Ajudem o X. Ajudem o X. X, esta foi a nossa melhor união. No universo, existe uma lenda. Tudo começou com o gigante de luz. A fim de manter um equilíbrio no universo, ele continua a lutar em mundos diferentes. E aqui no planeta Terra, também existem esses mitos e lendas. A lenda do gigante de luz. Ei, escutem enquanto estou falando. Tá, mas já ouvimos essa história várias vezes. Tá bom, mas ainda tem uma coisa. É sobre a cápsula beta, que chamava o primeiro gigante Ultraman. Eu acho que ainda não sabem dessa história. É mesmo? Deve ser muito legal. E é legal. O gigante de luz que eu vi quando era uma criança fazia assim. Nossa. Nossa. Professor. Acho que ela ainda precisa de uns ajustes. Ultraman X. O filme. É ele, o nosso Ultraman. Então... Saúde! Daichi, que bom que voltou. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Pessoal, experimentem isso. Foi a minha filha que fez. Eu quero. Que delícia. Gostaram? Que bom. Que gostoso. Então, e sobre os monstros da reserva na Austrália? É uma experiência local, mas as instalações são incríveis. Embora, parece que algumas pessoas são contra. É um longo caminho. É mesmo. Acho que eu vou pegar mais um. Sirva-se. O teor de açúcar neste biscoito é de 48% e cada um possui 18 gramas de gordura. E já que você está de dieta... Ei, me vira pra cima. Eu não tenho nada. Ei, Azuna. Comer é terminantemente proibido no local de trabalho. Quantas vezes eu terei que repetir? Entendido. Entendido. Arruma aí. Alerta. Área A2, na Vila Baradi. Detectamos um sinal anormal. E lá estão as antigas ruínas da Era de Omon. As ruínas de Baradi? Após um deslizamento de terra, foram reveladas algumas pirâmides. Daiti e Azuna vão até lá. Investiguem a fonte do sinal. Entendido. Área A2, ruínas de Baradi. A pirâmide. Achei que ela ficasse no centro da anomalia. Daiti? É. Que lugar estranho. Esse lugar está repleto de uma força incomum. Não se mexam! Não se mexam! Vejam só! Será que é um artefato antigo? Garoto, isso aí é só um pedaço de gordura para repelir mosquito. Ah, Yuto! Olha só, como você... Ah, Yuto! Aqui é muito perigoso, eu disse para não vir. Ah, vocês são da Shio, não são? Somos. Ah, você está sabendo alguma coisa sobre uns sinais estranhos? Sim, sou da Universidade de Toto. Me chamo de Tsukasatamaki. Isso, isso, continua assim, desse jeito. Vamos montar aqui. Esse ângulo está ótimo, pronto. Vira, 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 vira. Isso, excelente. O que estão fazendo aqui? Não acredito. Vamos em frente. Vamos lá, vamos lá. Me tem licença, por favor. Eu vou dar a deixa, apertar o botão e... Explore! Calma, calma aí! Não, 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 ainda não. Meus queridos seguidores, agora sua alma vai sair do corpo. Vem comigo, eu sou Carlos Kurosaki. E o que vocês vão ver agora é a maior descoberta arqueológica do mundo todo. E... Vai! Senhor Kurosaki, o que pensa que está fazendo? Ora, ora, professorinha e os membros da SHIU, bem-vindo. Você não pode explodir um sítio arqueológico importante como esse. Mas como é que faz um omelete sem quebrar uns ovinhos, né? E agora, para a viagem dos sonhos. Vem comigo. Vamos lá, vamos lá. Senhor Kurosaki, espera um pouco. É perigoso. Espera, Senhor Kurosaki. É só uma fumacinha, não mata ninguém. Vamos embora, minha gente. Senhor Kurosaki. Aqui é só para quem é corajoso. A câmera está pronta? Finalmente entramos. Senhor Kurosaki. Vamos, vamos embora. Vamos, continua, continua. Espera um pouco. Dizem que tem uma passagem subterrânea selada para o inferno. Se você remover o selo, pode ter algo... Ai! Ai, que estranho. Ai, ai, ai. Você está bem? Que dor. Eu só tropecei. Obrigada. Mamãe, você está bem? Viu só? Aqui é perigoso. É por isso que eu disse para você não vir para cá. Uou! O que é isso? Vamos! Eu o tramei! Isso é uma descoberta incrível! Aqui é o que eu descobri. Eu não sou demais. Eu o conheço. É por isso que me amam. Dos registros dos antigos pergaminhos. Estão gravando isso? Pegaram tudo? Na antiga Titã, havia... Essa estátua do Tiga. Tiga! Rex, quem é? Ele veio para a Terra na época da pré-história. Deve ser nosso amigo. A gema azul e a luz do céu se unirão com a luz da Terra. Gema azul? Provavelmente. Deve ser essa a pedra azul. Assim que ela for revivida, a escuridão será levada de volta para o seu lugar. Quem tiver uma ligação com a luz, possuirá esta pedra. Quem poderia ter uma ligação com essa pedra? Como diz o velho ditado, essa pedra é minha! Por favor, espera! Presta atenção! Essa aqui deve ser a pedra fundamental da caverna. É melhor não mexer! Não dá para saber o que vai acontecer! Essas terras foram compradas pela minha empresa. Portanto, todos os achados arqueológicos são meus. Vocês viram? Não aconteceu nada. Está acontecendo alguma coisa. Ora, uma aventura sem perigos não é uma aventura. Comigo, Carlos Kurosaki, a qualquer momento pode acontecer uma coisa estranha. Então, confie em que... Cuidado! Corre! Corre! De praça! Vamos! Vamos! É uma coisa essa! De praça! Vamos embora daqui! Me fala qual é a desse cara. Você está bem? Vai, Yuto, corre! Corre! carriage! É uma... O monstro apareceu nas ruínas, tipo G, altura de 60 metros. Fase 3. Declarar evacuação de emergência. É melhor a gente sair daqui. Mamãe! Yuto! Yuto! Eu vou lá. Cuida do Yuto pra mim. Pode deixar. Mamãe! X, vamos nos unir! Certo. Na batalha! Unidos com o Ultraman X. X! X, unidos. É o Ultraman X. Azula, sai bem depressa. E o Ultraman X. E o de cela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Preparem-se! Ele está coberto pelo condensado de Bose e Einstein. Não podemos usar ataques habituais. Mirem nos olhos! Não sei o que é um condensado de Bose e Einstein, mas vou mirar nos olhos dele. Vamos contar até três! Carregando Cyber, King Joe! Cyber, onda oscilatória! King Joe, canhão destrutivo! Red King, decoder! Três! Dois! E fogo! Agora! É entendido! Carregando Cyber, Elekin! Elekin Energy Shield! Começar! Energy Shield é um campo de força super reforçado e para se livrar dessa terá que destruí-lo! Ótimo! Vamos continuar disparando nele! Potência total! O quê? Meu Deus! Isso não é bom! Do céu! Apareceram mais dois monstros! O primeiro é o Golza. E o segundo parece o Antler. Droga! Saiu daqui do braço! Antenas danificadas! O escudo foi destruído! Saiam agora daí! Um atalho e Hayato iniciem um ataque aos monstros simultaneamente! Entendido! Daichi e Mamoru, vão para a Carlos Tower! Ajudem a Asuna a trazer a Pedra Azul! Entendido! Eu acho que o seu principal poder é trazer monstros de volta à vida! Então isso será um pesadelo! Logo mais vai escurecer! Vamos lá! Vamos! Vão todos para o abrigo! Depressa! Vamos logo! Vem dar essa câmera! Eu mesmo vou filmar! Eu tenho que ir até lá! O quê? Não! Espera! Você não pode! É muito perigoso! Mas a minha mãe está lá! O que é isso? Não está! Você não pode! O quê? Carlos! A pedra está brilhando! Eu sabia que ia acontecer! Eu sabia que ia acontecer! Mas que brilho misterioso é esse? Oi, por favor! Eu tenho que ajudar minha mãe! Aquele prédio vai ser destruído! Professor! O brilho! O brilho! Ele responde aos sentimentos do garoto! Aquela inscrição perto da estátua do Tiga dizia que quando a pedra azul se unisse com as luzes do céu e da terra... Ei! Você também começou a brilhar! O quê? Nossa! Você também está brilhando, X! Rui! Me leve depressa para o Daichi! O quê? Mas ainda não te consertamos, X! Rui! Vá e deixe o resto comigo! Pegue o garoto e leve o X para ajudar o pessoal! Entendido! Lá vamos nós! Esperem pela gente! Não! O quê? Hayato! Ele está me perseguindo! Minha pirâmide dourada, o fragmento do templo antigo. Obrigado por pegar pra mim, professorinha. Sua ladra! Me deixe em paz. Você poderia dirigir melhor, Rui. Comporte-se como um GPS normal. Pra que um quilômetro vire à esquerda, você já está perto do seu destino. Eu consegui! Eu trouxe o X pra você. Obrigado. X, você está bem? Infelizmente, só saberei quando nos unirmos. Yuto? Yuto? É perigoso, volta aqui! Mamoru, vamos entrar! Vamos lá! Vamos lá! Mosquete! Conecta! Yuto, cadê você? O garoto está com um artefato que parece estar sincronizado com a Pedra Azul. A escuridão voltará para o seu lugar. Talvez ela possa selar o Zaygorg. Depressa, Dai-Chi! É, certo. Mamãe! Mamãe, cadê você? Yuto, eu te peguei. Ei, você está bem? Eu estou bem. Vamos. Olha para a gente! Ei, olha para a gente! Ele está muito perto! Temos que sair daqui! Certo, Rei de Ocultão Doce! Atirar! É sabor de morango! Minha pedra da sorte, você voltou para mim! Sr. Coroa! Zayg! Mas o que está fazendo aí, professorinha? Eu estou presa. Me ajuda? Eu tenho que levar a pedra! Eu estou te devendo uma, professorinha. Eu tenho que te ajudar. Segura aqui, por favor. Não foi nada. Mamãe! Yuto! Professora Tamar! Yuto, por que foi que você veio para cá? Mamãe, eu fiquei muito preocupada com você. Esse prédio vai desabar. Ah, caramba! Corre! Yuto! Vai, sai daqui! Não vou! Eu não vou embora sem você! Atenção! Todos os musketis estão atacando agora em torno da Carlos Tower. O Red King Decoder não fez nenhum arranhão neles! O King Joe, o canhão destrutivo, não adiantou! Enquanto eles não conseguirem pegar a Pedra Azul, precisamos detê-los de qualquer forma. Daichi! Ajuda! Me ajuda aqui! Tudo bem com você? O que é isso? Pessoal, muito obrigada! Mas me deixem aqui! Fujam para se salvar! Yuto! Vai embora! Não vou! Vai embora! Não vou! Mamãe, você sempre ensinou que nunca podemos desistir! Mamãe, eu não vou embora! Não vou sair desse lugar sem soltar você! Yuto, o que? O que é isso? Eles estão conectados! Mamãe, 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 mamãe! Yuto! Dante, depressa! Vamos nos unir, certo? Vamos lá, X! X, unidos! Yuto? Isso mesmo. Era isso que significava. O que você quer dizer? Os sentimentos entre as pessoas, ou seja, unir corações. Estes são os laços que unem a luz que liga o céu e a terra. Por estarmos unidos com esta luz, somos chamados de gigantes de luz. Oh! Então era isso! Ultraman? 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 Oficiais, ajudem os três Ultramans a destruírem todos os monstros. Entendido! Ultraman? 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 Não, não, não. Catequia do Cybertron. Cybercard! Cancelar as restrições. Cancelando as restrições. Hayato, espera! É muito perigoso! Agora é tarde demais! Não dá pra parar! Bem-estar, Sheldon! Phantom Fênix! Atacar! Atacar! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou enviando! Agora! X! Doi-Ti! Peguem agora os novos Kats! Vai! Esse é o poder do J.I.G.A. e do Ultraman! E também o poder da esperança deste planeta! X! Beta, Sparks, Swords! Os sentimentos das pessoas entre si e com o planeta. Isso é. A luz que liga as luzes do céu e da terra. O que eu senti mais? Vamos lá, Sparks! Sentiram minha falta, é? O que eu vou? A gente pode deixar os mortos com a gente. Tem Ultraman em cada uma das cinco cidades com monstros. Eles estão lutando agora com a Shil. Oito Ultramans lutando pela humanidade. É isso, mostra pra ele! Vai lá! Vai lá! Daiji! Você consegue! Daiji! Aguenta firme! Ataque, Daiji! Sim! Sim! Ataque, Daiji! Ataque! Ataque! Ataque, Daiji! O que é isso? São cristais de luz do Ultraman e do Tiga! Isso é ótimo! Recarga completa! Certo? Vamos juntos! Daiji! O resto é com vocês! Vamos, Daiji! Ah! 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 Beta Spark Boom! E aí que... Ei, foi muito aqui! E aí que... am... Isso! Eles conseguiram! Amigos, obrigado. Nós fomos chamados aqui pela luz da sua esperança. Mas olha só isso. Você mudou muito, ex-dai-ti. Eu nem te reconheci. Ele tá aqui! É o Zero! Zero! Olha pra cá! Mamoru, sai da frente! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Mamãe! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Ex! O que... Dai-ti, chegou o momento de dizer adeus. O que... O que isso significa? Devido à luz da sua esperança, eu fui capaz de recuperar o meu corpo verdadeiro. Então... Eu tenho que retornar para as minhas funções. Que funções? É o nosso dever manter o equilíbrio no universo. Se o equilíbrio for quebrado em algum lugar, as consequências irão se manifestar na Terra. Ex. Mesmo que não me veja, não quer dizer que não estarei perto. Nós continuaremos sempre unidos. Eu e você. Eu nunca vou esquecer. Não mesmo. Se a Terra estiver em perigo novamente, com certeza eu estarei de volta. Eu prometo. Sentiremos saudades! Ouviu, Ex? Obrigado por tudo! Foi legal lutar com você! E agora, Ex, pode deixar com a gente! Adeus! Ex! Lutarmos com você... E sermos seus amigos... Foi uma imensa honra. Nós somos gratos. Isso é recíproco. Obrigado. Nós ainda... Nos encontraremos. Ex! Até mais, Ex! Até! Tchauzinho! 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 Eu... Mamãe, eu consegui te proteger. Obrigada por... Me proteger. Enfim, a luz do sol! Kirihara, qual é a nossa agenda de hoje? Nós vamos atrás do maldito diamante das Ilhas Chisuru, no Pacífico Sul. Essa ideia chega a me arrepiar. Professorinha? Quer passear comigo? Eu não acredito. Você ainda não aprendeu nada mesmo. É que eu sou um homem que está sempre de olho no futuro! Então... Com licença. Ah! Hum... Hum! Essas panquecas são deliciosas! Quero mais uma... Hum? Outra Mais uma Mais uma Aqui tá tão ruim, senhor X O teor de açúcar nesses doces É de 54% Siga o equilíbrio nos alimentos Esse é o segredo da beleza X Você não tá no outro lado do universo? Perto do planeta Centauro O monstro desastro desapareceu em um buraco negro E está a caminho da Terra O que? Isso quer dizer... Estaremos em perigo de novo? O radar espacial detectou uma poderosa fonte de energia Se aproximando da Terra Quero as imagens dos satélites Quanto tempo até entrar na atmosfera? Cerca de 13 minutos Localização estimada, área T Tipo desconhecido Certo Vamos dar uma recepção calorosa Sabia que você tá com creme no rosto? Hã? Mais uma vez a Terra entra em perigo Parece que esse cara gosta de surpresas Capitão? Senhor Vamos! Entendido! Excelente! Vamos lá! Tá pronto? X? Pronto! J? Eu vou ao meu leben Legendas por TIAGO ANDERSON